Você já sabe o que são universidades comunitárias? Na ACAF, as universidades não têm fins lucrativos. Elas não têm um dono, são da comunidade. Por isso, a ACAF também é sua. Toda receita é investida na qualificação do ensino, na realização de pesquisa, em diversas ações culturais e esportivas e presença ativa na comunidade, com atendimentos que contribuem para o desenvolvimento de Santa Catarina. Agora você já sabe. Universidade comunitária é investir em educação transformadora com retorno garantido à Santa Catarina. ACAF, as universidades comunitárias de todos os catarinenses.